Fernando Nakagawa está de volta para contar para a gente como fechou o mercado financeiro, Naka. Márcio, de olho na expectativa e com expectativa com relação à reunião do Banco Central. Também teve um movimento relacionado aos estrangeiros. Teve muito estrangeiro vindo para o mercado brasileiro, principalmente para a Bolsa. No mês de janeiro, 28 bilhões de reais entraram de dinheiro de investidor estrangeiro. Isso ajudou a subida da Bolsa e talvez uma parte desse dinheiro tenha saído hoje. Vamos dar uma olhada nos números. A Bolsa caiu mais de 1% hoje, depois de vários dias com altas significativas ao longo das últimas semanas. Entre as ações, duas chamaram atenção. A ação da Petrobras caiu quase 1,80%. Essa é uma ação muito popular entre os estrangeiros, então pode indicar que alguns deles tenham vendido a ação depois dessa valorização. Outra ação que chamou atenção foi a do Banco Santander. Caiu 3% após o banco divulgar o lucro de 3,8 bilhões de reais no quarto trimestre. Veio abaixo da expectativa dos analistas. O dólar fechou praticamente estável, R$ 5,27 no março. E sobre o COPOM, que foi o grande fato econômico de hoje, desta quarta-feira, alguns economistas já prevêem uma alta de até 1 ponto percentual para a próxima reunião no mês de março. É o caso de Héctor e Sanches, que é a economista-chefe da Ativa Investimentos, prevê alta de 1 ponto e aí o Banco Central vai parar, segundo ele, de subir o juro a partir de março. Já o pessoal do Banco Inter espera uma alta entre 0,5% e 1 ponto percentual na próxima reunião em março, a depender da evolução do cenário econômico. Márcio.